Não me diga adeus de Carlinhos e Paulo César Barros Pra você no canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Quem no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar muito amor Nos seus braços quero até morrer de amor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre então morar Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre então morar Para sempre então morar Não me diga adeus em oração Que no seu amor confia demais É de 70, 60, por aí Xalão A paz de Deus para todos E aí E aí E aí